Vocês viram, teve a eleição para a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Na Câmara, o resultado estava dado praticamente, todos os partidos quase, quase todos os partidos se uniram e elegeram o Arthur Lira com votação histórica, recorde, foi a maior votação da história dele. Tiveram outros dois candidatos, um deles, Chico Alencar, deputado federal eleito pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e o meu amigo Marcel Van Rappen, pelo Novo. Marcel teve uma votação boa dentro desse cenário que aconteceu, com todo mundo apoiando os outros 19 votos, o Chico Alencar acho que teve um pouco mais que isso, e o Arthur Lira teve quase que a soma dos outros 400 e tantos votos. Mas a votação que estava realmente em jogo, em discussão, foi a votação da presidência do Senado, por dois motivos. Um, por críticas bastante acirradas contra o posicionamento do Rodrigo Pacheco, em especial em relação às atitudes do STF, o fato dele não colocar o peso devido e a força devida que o Senado deveria ter para contrapor o peso entre os poderes, e até mesmo a relação dele mais próxima agora, o apoio do Lula e do PT. Mas a gente viu que teve o Rogério Marinho, que é um senador que já foi deputado, foi ministro do Bolsonaro, e entrou agora com o apoio do Bolsonaro, ele apresentou a candidatura dele, e era uma candidatura que estava com bastante força, tinham acompanhamentos, tinham sites, estavam acompanhando a votação, que indicavam uma disputa bastante acirrada. O problema é que tinha ali um percentual relevante de senadores, e no Senado a gente tem poucos senadores, são só 81, que não declaravam votos, então não dava para saber em quem eles votariam. No final, acabou que o Rodrigo Pacheco, por 49 votos a 32, foi eleito, ou reeleito, reconduzido à presidência do Senado. Uma coisa importante, tanto para o Senado quanto para a Câmara, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, não podem ser reconduzidos à presidência do Senado mais uma vez, eles só podem, na verdade, a reeleição na presidência do Senado não existe, não na Câmara, ela só acontece nesse caso agora, quando é na troca de mandato, então na troca de uma legislatura. Então, como acabou a 56ª, começou a 57ª, legislatura não é considerada reeleição. Isso é uma mudança, isso é uma coisa polêmica, tem gente que acha que deveria ser considerada, mas uma coisa é certa, qualquer um que fosse eleito agora, sejam esses que foram reeleitos, ou se fosse um novo presidente da Câmara, ou um novo presidente do Senado, daqui a dois anos, porque a eleição para a presidência é a cada dois anos, eles não poderiam, e no caso não poderão ser reeleitos. Então, fica aí a questão que Rogério Marim não foi eleito, mas vem com uma força grande, teve uma votação expressiva de 32 votos, e tem uma força para, quem sabe, na próxima eleição, vir como candidato à presidência novamente. Rodrigo Pacheco foi eleito pregando o fim da polarização tóxica. Eu concordo também, não gosto da polarização, principalmente tóxica. A polarização geralmente é tóxica mesmo, mas também eu não concordo com abaixar a cabeça para abuso de poder do Senado Federal. Rodrigo Pacheco é um cara bastante tranquilo, bastante cordial, tem uma boa postura, um cara que eu acho que tem condições, ou deveria ter condições, de ser presidente do Senado, do Congresso Nacional. Isso é uma coisa importante, quem não sabe, o presidente do Senado é automaticamente o presidente do Congresso Nacional. Então, votações importantes, como votações de orçamento, por exemplo, ou de vetos presidenciais, quando o presidente veta um projeto ou parte do projeto, ele volta para a Câmara. Então, o Rodrigo Pacheco, além de presidente do Senado, é o presidente do Congresso Nacional. E o vice-presidente da Câmara dos Deputados é o vice-presidente do Congresso Nacional. É assim que o jogo é jogado, é assim que a regra dos regimentos internos. Tem regimento interno da Câmara, tem regimento interno do Senado Federal, tem regimento interno comum. Então, esse é o processo. Então, agora, a questão toda é essa. Acho que o Rodrigo Pacheco, independente de ideologia e tudo mais, é um cara sensato, é um cara correto, mas é um cara que joga o jogo político e não bate de frente, não tenta rever o equilíbrio de forças entre o STF e o Congresso. E aí, eu acho que é aí que entra o problema. E por isso que, inclusive, eu também defendia a eleição do Rogério Marinho nesse sentido. Porque eu acho que ele tentaria reequilibrar esse jogo com a eleição do Rodrigo Pacheco. A tendência é que o jogo continue sendo jogado do jeito que está. Ou seja, ninguém fala com ninguém, não há pedido de impeachment, não há tentativa de frear o freio e contrapesos com relação às atitudes do STF. E acaba que o STF vai continuar com o poder todo, em especial alguns ministros que abusam desse poder. Rodrigo Pacheco deu um recado duro, bastante firme, para o presidente Lula, para o governo federal, falando que é importantíssima e necessária uma reforma fiscal, tributária, o novo acaboço fiscal. Isso vale tanto para a reforma tributária, como também, se vocês lembram, eu fui contra, já falei aqui também no vídeo, contra a questão da PEC, da transição, que ela não só aumentou o espaço orçamentário para o governo gastar mais com coisas corretas e coisas erradas, também acabou com a regra do teto de gastos. E que o governo federal deveria enviar até agosto desse ano uma nova âncora fiscal. Agora não mandou e, de qualquer forma, acho muito ruim isso. Mas Rodrigo Pacheco passou esse recado. Vamos lá, o governo agora não tem como errar, porque a pressão social, o Brasil está dividido, a maioria da população não votou no Lula. Estou falando isso por quê? Porque metade dos que votaram, um pouquinho mais da metade, votou no Lula. Um pouquinho menos da metade, bem pouco, votou no Bolsonaro. Só que teve muita gente que não votou. Então a maioria da população não votou no Lula e nem do Bolsonaro. Então o país realmente não está super satisfeito com nenhuma das opções, menos ainda com a do Lula. Menos ainda não, mas acho que tão pouco com a do Lula. Então acho que se o Brasil não estiver no caminho certo da economia e tudo mais, vai ter mais uma vez um clamor social, um fervor social que pode, mais uma vez, botar em efervescência o governo atual. Eu acho que o Pacheco quis passar esse recado. Ele teve o apoio do Lula, assim como o Arthur Lira teve o apoio do Lula também, mas ele disse, olha, eu não sou banana. Pelo menos ele quis passar esse recado. Para o Lula ele fez, para o STF ele não fez. E a reforma tributária é um pleito que a gente tem desde o início do meu mandato, em 2019. Eu falava isso na minha campanha em 2018. Ela não avançou. Criou a comissão, foi, parou. Tem uma briga. Antigamente, quando em outros mandatos, a briga era entre os estados e os municípios. Porque tinha estado que ia perder, tinha estado que ia ganhar. Essa guerra acabou por dois motivos. Um, no médio e longo prazo todo mundo ganha. E no segundo ponto é que tem uma transição de dez anos. Então não gera impacto de curto prazo para quem está no poder, seja prefeito e governador. O problema da reforma tributária hoje está na briga entre os setores. A indústria é super favorável à reforma tributária. Os serviços não. Porque hoje a indústria paga muito mais imposto que serviço. E aí essa briga que freou, que amorteceu uma possível aprovação da reforma tributária na última legislatura. Tem chance de avançar agora? Acho que tem que avançar. Eu só espero que não vire um monstro e um problema maior do que deixar do jeito que está. Eu acho que está muito ruim já. O Brasil é uma grande aberração tributária. Então acho que qualquer avanço é positivo. Mas eu espero que ela também não crie uma nova coxa de retalho, puxadinho, aquela velha jabuticaba que a gente só tem no Brasil e que não é bom pra ninguém. Então espero que avance, mas é sempre desconfiança de como é que vai avançar.